Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3.424 de 2024, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara como patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o projeto Unicirco. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda, relatoria do deputado Vinícius Cozolino, pendendo de pareceres das Comissões de Cultura e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado vice-presidente, Ah, não. Perdão. Deputada Verônica Lima, nossa presidenta, está aí presente, estava escondidinha atrás de mim, mas já encontrei V. Exª. Aniversário ante... Diante de ontem. Diante de ontem. Presidente, o parecer favorável. Das fotos que eu achei para postar com V. Exª, eu achei uma do mandato passado, mas escondi lá embaixo do baú. Depois eu te mostro. Eu quase cobri a V. Exª três vezes. Achei. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado nosso vice-presidente da Comissão, Carlos Macedo, por favor, gostaria de registrar a presença do vereador de Resende, Davi Manuel de Jesus Silva. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Parecia favorável, presidente. Muito obrigado, querido amigo Carlin Macedo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de Lei nº 6.193-A, de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a criação de campanha educacional em saúde única nas instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 2027-A, de 2023, de autoria dos deputados Elika Takimoto e Vitor Júnior, que autoriza o Poder Executivo a realizar campanha de conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias para a educação e o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 2360-A, de 2023, de autoria dos deputados Marina do MST, Rodrigo Bacelar, Luiz Paulo, Carlos Mink, Jari Oliveira, Élica Taquimoto, Atila Nunes, Dani Monteiro, Verônica Lima, Professor José Mar, Renata Souza, Marta Rocha, Dani Balbi, Flávio Serafine, Vitor Júnior, Tia Ju, Zeidã, Andrezinho Siciliano e Carla Machado, que dispõem sobre o tombamento por interesse histórico do Estado do Rio de Janeiro do Parque Industrial, situado na companhia usina Cambaíba e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputada Marina do MST, está aprovado. Declaração de voto? Por gentileza. Declaração depois. Deputado Mink, quer falar? Declaração, declaração. Por favor. Deputada Marina. Eu primeiro? Não, você é a autora, autora. Obrigada. Obrigada, presidente. Queria agradecer aos nobres colegas parlamentares pela aprovação desse projeto de lei que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico do Estado do Rio de Janeiro, do Parque Industrial, situado lá na usina Cambaíba, no município de Campos dos Goitacazes. Sem dúvidas, presidente, esse projeto que essa casa acaba de aprovar, marca um compromisso de que a nossa história, de que a nossa democracia é imprescindível, tanto no município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. E marca a democracia, a aprovação desse projeto aqui nessa casa hoje, principalmente porque demonstra que as violações, como aquelas que aconteceram no período da ditadura militar, não serão mais aceitos e não podem ser repetidos. Então, acho que nós temos que celebrar a aprovação desse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa hoje e o conjunto da sociedade fluminense. E gostaria, presidente, de saudar os familiares dos presos políticos que foram vitimados pela ditadura, em especial gostaria aqui de rememorar os 12 presos políticos que foram incinerados nos fornos da antiga usina Cambaíba, lá em Campos. Então, lembrar aqui, Ana Rosa Kucinski Silva, Armando Teixeira Frutuoso, Davi Capistrano, Eduardo Coller Filho, Fernando Augusto de Santa Cruz e Liveira, João Batista Rita Pereira, João Macena Melo, Joaquim Pires Serveira, José Romã, Luiz Inácio Maranhão Filho, Tomás Antônio da Silva Meireles Neto e Wilson Silva. Eu acredito, presidente, que esse, sem dúvidas, é mais um passo em direção ao reconhecimento a todas as famílias e a todas as vitimadas que passaram por esse momento duro da nossa história. E quero saudar também os deputados que já antecederam, que contribuíram neste processo permanente na luta por memória, verdade e justiça no Estado do Rio de Janeiro, que contou com um importante instrumento que foi a Comissão Estadual da Verdade, instituída pela Lei nº 6.335, de 2012, de autoria dos, então, parlamentares e deputados, Gilberto Palmares, o Paulo Ramos, a Graça Matos e o nosso querido Luiz Paulo, que tenho aqui a honra de ser uma aprendiz desse nobre colega aqui da casa. E quero agradecer, presidente, nominalmente, a companheira Nadine Borges, ao doutor Hamilton Pereira, o nosso Pedro Thierra, nosso querido poeta histórico do Brasil, e também saudar o doutor Nilmário Miranda, todos os companheiros comprometidos com a memória, a verdade, a justiça, que foram também fundamentais para a construção e apresentação desse projeto que agora acabamos de aprovar aqui na LERJ. E também gostaria de rememorar, presidente, que esse projeto é, sem dúvidas, o resultado de uma luta de centenas de milhares de militantes sociais, de movimentos sociais e populares e de organizações da sociedade civil, para que ninguém nunca, jamais se esqueça, para que isso nunca mais aconteça no nosso país. E deixar aqui esta mensagem de agradecimento ao presidente Rodrigo Bacelar, junto com todos os demais parlamentares que são coautores desse importante projeto que hoje aprovamos aqui, e lembrar que a usina Cambaíba, que já foi um lugar de morte, que já foi um lugar de exploração, que já foi um lugar de degradação ambiental, de fome, de agora em diante, abre as portas para ser realmente um lugar de vida, de produção de alimentos, de organização social, de agroecologia e, sobretudo, de defesa da vida. Então, muito obrigada a todos e todas. Obrigada, presidente. Presidente. Presidente Bacelar. Então, me inscrevi também apenas para declarar o voto. Favorável, votei favorável, claro, ao projeto 2360, do qual eu sou coautor. Quem idealizou o projeto foi a deputada Marina do MST, generosamente deu a coautoria para vários de nós, a lista aqui é grande. Estou vendo aqui a deputada Élica também, vestida para bailar. E o projeto é muito sério, é muito sério. Brincadeira à parte, a gente está falando de algo que simbolizou, deputada Marina, uma das cenas mais tristes da ditadura. E olha que eu vi muitas cenas tristes da ditadura. Eu sou dos poucos aqui que presenciei cenas horripilantes, horripilantes, deputada Marina. Eu vi mulher grávida apanhando na barriga para o marido confessar. Eu vi isso na polícia do exército da Vila Militar. Ninguém me contou. Eu tinha 18 anos de idade. Essa cena, um local onde eram incinerados presos políticos, depois de mortos em tortura, deputado Luiz Paulo, isso ultrapassa a maldade perceptível do humano e entra no campo do diabólico. Um campo que não é só do imaginário, é do diabólico terreno, que é capaz de fazer uma coisa dessas, deputado Carlos Melchara. incinerar corpos que foram destroçados já indefesos. Em bom momento, o tombamento, ele tem uma característica muito interessante. Primeiro, é uma questão histórica. Que as pessoas saibam, deputado Luiz Paulo, o que aconteceu lá, para que isso nunca mais se repita. Depois, isso tem a ver também com a questão da reforma agrária, que essa área seja destinada à reforma agrária. E, por fim, a questão da impunidade. Essas questões não podem passar batidas. Então, por tudo isso, votei, obviamente, favorável, como coautor, também agradecendo a deputada Marina, esperando que isso seja sancionado e que depois a gente possa fazer um cúmprase disso, que nas escolas se aprenda o que aconteceu na usina Cambaíba. E por que foi isso? E por que ficou tantos anos encoberto isso? Então, a luz, a luz do dia é um remédio que mata as bactérias, que mata o vírus do ódio, mata o vírus do massacre, mata o vírus do extermínio humano. Portanto, tão importante, eu fico até emocionado, porque tudo que me vem à lembrança quando a gente discute um projeto como esse. Parabéns. Deputado Luiz Paulo, por favor. Obrigado, deputado Mink, pela ponderação. Deputada Marina também, nossa autora do projeto. Senhor presidente, estou declarando o voto ao projeto de lei 263A de 2023, de autoria intelectual da deputada Marina do MST, que muitos de nós fomos coautores sob a benevolência temática da deputada Marina, que nos concedeu essa coautoria. E dizer que é inadmissível que esse projeto possa sequer ser cogitado de não ser sancionado pelo governador do Estado. Não vale nem a pena cogitar, porque isso é um marco histórico do terrorismo de Estado, que incinerava na usina Cambaíba os corpos daqueles que eram mortos, assassinados, sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento. E as famílias não tinham nem o direito de enterrar os seus mortos. Isto é inadmissível. Por isso tem que ser transcrito para os anais das histórias, para que todos tenham conhecimento do que foi o horror da ditadura que se implantou nesse país a partir de 1964. E, ao mesmo tempo, que temos que fazer esse registro, senhor presidente, eu registro aqui também a morte do fotojornalista Evandro Teixeira. Evandro Teixeira Fotografou também toda a violência da ditadura nas ruas do Rio e de outros estados em pleno período da ditadura. Fotógrafo que era, naquela época, salvo erro de memória, do Jornal do Brasil e registrado também em livros. Há um pouco tempo atrás, em um dos livros de fotografia dele, apreciava uma foto que ele fez da passeata dos 100 mil e conseguia ali ver o meu rosto com meus 22 anos de idade. Exatamente, a gente tem que homenagear também o Evandro Teixeira, que faleceu ontem com 88 anos, porque deixou esse legado do que, esse legado de registro do que simboliza para um país uma ditadura militar a ausência da democracia. E esse tema é relevante nos tempos que a gente vive. deputada Dani Balbo. Nós vamos aqui abrigar a cúpula do G20. E o que tem de mais forte para se demandar a cúpula do G20 é um cessar-fogo mundial, quer seja pela invasão da Rússia à Ucrânia, quer seja Israel com faixa de Gaza, Israel com o Líbano, Israel com o Hezbollah, a Rússia atrás do Irã, o Irã com Israel, enfim, a caminho quiçá de uma guerra nuclear. E se a gente está discutindo mudanças climáticas irreversíveis, como é que podemos admitir nesses tempos atuais o extermínio de tantos e tantos inocentes? na noite e no dia de ontem faleceu no Líbano uma jovenzinha de tenra idade brasileira, mostrando claramente o horror da guerra. e concomitantemente a isso, encerrando, senhor presidente, mas tudo é correlato, temos eleições nos Estados Unidos, Câmara versus Trump. Estou aqui ansioso para chegar depois da manhã e que Câmara possa ser a vitoriosa nas urnas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito brevemente, senhor presidente, parabenizar a iniciativa da deputada Marina do MST, que arregimentou tantos deputados que são sensíveis à pauta do fortalecimento da democracia e que sabem que não haverá fortalecimento do Estado Democrático de Direito sem que nós caminhemos no sentido das reparações históricas necessárias para que nós fortaleçamos toda e qualquer iniciativa que construa a memória dos mortos e desaparecidos pela ditadura empresarial militar que a partir de 1964 ceifou vidas, vidas de lideranças comunitárias, vidas de militantes de diversos partidos que se entrinxeraram para resistir a esse arbítrio, a essa interdição do Estado Democrático de Direitos. Então, feliz de poder me somar à louvável iniciativa deputada Marina do MST enquanto representante do Partido Comunista do Brasil, aquele que mais teve lideranças assassinadas por esse terror que foi a perseguição aos militantes republicanos democratas. Parabéns para que nunca se repita, para que jamais nós nos esqueçamos. Sem ultrapassar aqui o meu tempo regimental, gostaria só de saudar as lideranças estudantes da UERJ que estão aqui para fortalecer a nossa intervenção na LOA para que a UERJ tenha mais financiamento e não dependa da continuidade de suplementação orçamentária e especialmente para fortalecer os programas de assistência estudantil. Contem muito conosco, eu vou falar disso mais à frente e, obviamente, Palestina Livre fazendo minhas as palavras do querido deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Dani Baldo. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, serei breve, quero parabenizar a deputada Marina do MST pela iniciativa de tombamento da usina Cambaíba. A gente tem lutado aqui no estado do Rio de Janeiro há muito tempo por políticas de memória, verdade e justiça. A gente tem lutado para que o antigo prédio do DOPS se transforme num museu de direitos humanos, num museu de memória dos crimes cometidos nos diferentes períodos de ditadura que marcaram esse país, especialmente a ditadura civil-militar. A gente tem lutado também para que a Casa da Morte no município de Petrópolis, onde pessoas foram assassinadas, torturadas durante a ditadura civil-militar, também seja um espaço de memória. E a deputada Marina nos trouxe essa iniciativa de também rememorar na usina de Cambaíba o que foi o período da ditadura empresarial militar, onde aconteceram torturas, incineração de corpos, onde foi lá na usina Cambaíba um espaço de terror de estado realmente muito grave. Então, parabéns, deputada Marina, o Rio de Janeiro ganha muito que lá em Campos dos Goitacazes, essa cidade tão importante na história do nosso estado e ao mesmo tempo tão marcada por contradições da gente ter lá um espaço de memória para a gente fortalecer a democracia, para a gente fortalecer a nossa luta por verdade e por justiça. Então, usina Cambaíba, espaço de memória, espaço de verdade, espaço de justiça. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Gostaria de registrar a presença do vereador Tiago Careca da Câmara Municipal de Aperi, nosso querido amigo, seja sempre bem-vindo aqui ao Parlamento. Deputada Zeidã, por favor, meu amor. Quero também aproveitar para declarar não só o meu voto, mas parabenizar a iniciativa da deputada Marina do MST por esse belíssimo projeto. Esse projeto é um projeto que resgata uma dor de muitas mães, de muitas famílias que até hoje marcaram a história do nosso país e do nosso estado do Rio de Janeiro. E lembrando que no meu primeiro mandato, deputada Marina, eu também fiz um projeto de lei, exatamente como o nosso deputado Serafini falou, resgatando a historicidade do prédio do DOPS. É uma luta a gente ter hoje a construção de uma memória da ditadura militar. Nós temos algumas ONGs, alguns institutos que trabalham com isso, mas o governo do estado oficialmente não conseguiu até hoje recuperar uma memória e que precisa ser resgatada para que a gente possa assumir de fato a defesa da nossa democracia. Então, projetos como esse trazem para a memória do povo do estado do Rio de Janeiro uma parte da história que a gente não quer que se repita. Então, parabéns e vamos continuar na luta para que o prédio do DOPS se torne, já que já foi uma indicação legislativa, já foi discutido nessa casa e que a gente consiga trazer não só a polícia civil, mas todo o governo para que a gente tenha uma memória de fato resgatada desse período tão triste, tão doloroso no nosso país. Obrigado, deputada Zeidão. Deputada Élica, por favor. Pela ordem, presidente. Presidente, rapidamente, eu gostaria de externar a minha preocupação com os trabalhadores e as trabalhadoras da Eletro Nuclear e Angra dos Reis. Rotineiramente, nós recebemos notícias das organizações sindicais da empresa que dão conta de informar sobre a falta de diálogo e ameaças feitas pela atual presidência da instituição. O último acontecimento, presidente, se deu no dia 29 de outubro de 2024, onde, de acordo com as representações dos trabalhadores da Eletro Nuclear, o atual presidente que aqui está presente, o senhor Cássio Lúcio hoje está aqui no plenário, o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Energia Elétrica, a ISTE-EPA, teria sido convocado por seu superior para comparecer à sala de reunião da superintendência de Angra 2. Chegando lá, o presidente do ISTE-EPA foi recepcionado por quem? Pelo superintendente da usina, quatro agentes e um delegado da Polícia Federal. De acordo com o ofício enviado pela Associação dos Empregados Eletro Nuclear, a ZEN, os agentes e o delegado lá presentes queriam saber sobre as ações do sindicato e da forma intimidadora questionaram o trabalhador sobre a possibilidade da greve, o andamento de acordos coletivos e outras decisões que cabem apenas aos trabalhadores. E após toda a intimidação e constrangimento sofrido, o delegado da Polícia Federal disse que se tratava de um ato informal. Eu devo dizer, senhor presidente, demais pessoas que aqui estão, que tal medida é inaceitável, desde quando a Polícia Federal realiza interrogatórios informais. De onde saiu essa autorização? Para finalizar, eu devo lembrar que a greve é um direito constitucional dos trabalhadores e das trabalhadoras e que promover um ambiente de trabalho saudável e que respeite a legislação é obrigação de qualquer empresa. Finalizo, parabenizando a coragem dos trabalhadores e trabalhadoras da eletronuclear e dizendo que o meu mandato se movimentará para garantir que os direitos de vocês sejam respeitados. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Deputado, obrigado, deputada Érica, deputado Tiago Rangel, por favor. Presidente, anunciar aqui a presença do nosso vereador eleito, Valtim, da Sol e Neve. Seja bem-vindo, irmão, aqui à nossa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tiago. Dando sequência à pauta, anuncio o projeto de lei número 3.524-A de 2024 de autoria dos deputados Samuel Malafaia, André Correia, Atila Nunes, Carlos Mink, Luiz Paulo e Márcio Canella, que altera a lei número 6.635-A 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos hospitalares e dos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declarar, presidente. Por favor. Declarar. Presidente, importante esse projeto, estou aqui com o deputado Samuel Malafaia, que foi o inspirador inicial do projeto. Depois, eu, o deputado Luiz Paulo, que está aqui, também o deputado Átila, o deputado André Correio, o deputado Márcio Canella, nos agregamos, também demos algumas sugestões. Pouca gente sabe, mas os resíduos hospitalares são um problema muito sério. Os mais, é que estão várias classes de resíduos hospitalares. Se não me engano, o deputado Malafaia, o deputado Luiz Paulo está aqui, tem a impressão que são cinco categorias de resíduos hospitalares. A maior parte do resíduo hospitalar não é tóxico, não é tóxico, é resto de refeição, resto de roupas, etc. Agora, a parte que é contaminada, senador Marquinho, sangue contaminado, agulhas contaminadas, uma parte disso tem que ser incinerado, a outra disposta como lixo químico perigoso. Então, cada uma delas tem um sistema de coleta diferente. Se você fosse fazer tudo junto, seria caríssimo que você está dando a resto de comida e de roupa, o mesmo tratamento de sangue contaminado ou agulha. Então, você tem que separar. Então, o primeiro passo, deputado Malafaia, deputado Luiz Paulo, é uma separação muito criteriosa e esse projeto avança nesse sentido. Depois, definir responsabilidade e a destinação final de cada categoria de lixo hospitalar, que é de acordo com o seu nível de periculosidade e de contaminação. Então, é um problema que pouca gente atenta a ele, é um problema que tem que estar envolvida a gestão hospitalar junto com a gestão de resíduos, envolvendo a área da saúde, a área de meio ambiente. E também aqui no Rio de Janeiro, nós temos poucos equipamentos com condições de neutralizar aqueles resíduos mais contaminantes. Existem, mas são poucos, alguns muito caros, portanto, é um problema que a gente deve estar atento modernizando a legislação. Nós estamos modernizando uma lei de 2013 que já tem 11 anos. Portanto, votei favorável também como coautor e chamo a atenção que não é um caso irrelevante, ao contrário, é um caso muito relevante. Estarei parabéns ao deputado Samuel Malafaia que foi inspirador original dessa lei. Obrigado, deputado Mink. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido o projeto de lei número 3848A de 2024 de autoria dos deputados Andrezinho Siciliano, Vinícius Cosolino, Tia Ju, delegado Carlos Augusto, Fred Pacheco, Rodrigo Amorim, Marina do MST e Brasão, que proíbe a divulgação de conteúdos relacionados a serviços de natureza sexual em espaços públicos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputado Vinícius Cosolino. Sr. Presidente, eu e o deputado Andrezinho Siciliano apresentamos esse projeto numa preocupação com a moralidade dos espaços públicos. As pessoas que vão a teatro, jogos de futebol, não levam lá seus filhos para verem, por exemplo, propagandas de sites que comercializam conteúdo sexual. E, assim como também outros temas, como apostas, esse projeto, ele visa garantir aquela mínima moralidade nos espaços públicos, deputada Tiaju, para que as pessoas não sintam desconforto, para que aquele local possa, de fato, funcionar como desenvolvimento do esporte, da cultura e que seja um ambiente propício à frequência familiar. Então, além de estipular essa proibição, esse projeto também prevê mecanismos de efetividade, como a pronta comunicação, assim que aprovada, da lei, assim que sancionada, desta norma, às pessoas que detêm autorização do uso desses espaços. Então, é hora, sim, dessa Casa começar a debater. Também já existe aqui, em trâmite, projeto de lei que visa proibir a veiculação de propagandas relacionada a sites de apostas, que é, sem sombra de dúvida, outra matéria que nós precisamos regulamentar no nosso país e garantir, resguardar os direitos à infância. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputado Vinícius Cozolino. Deputado Amorim, por favor. É importante que as pessoas saibam exatamente o que se trata serviços de natureza sexual. E aí, obviamente, está incluída prostituição. A gente tem que falar português, claro. Uma importante iniciativa da Casa, que eu tenho orgulho e agradeço ao deputado Cozolino pela oportunidade de me tornar autor desse projeto com ele, que é mais uma tentativa nossa de preservar a inocência das crianças, preservar as famílias e tentar impedir de alguma forma com que essa instituição família e a pureza das crianças seja de alguma forma afetada por tantas influências malignas. Eu peço a consideração que, vossa excelência, também anote e defira a coautoria do deputado Dionísio Lins, que me pediu a coautoria também e também fazer aqui uma menção de algo que foi objeto de ofício meu à Secretaria de Cultura, que além de toda a gastança de dinheiro público que a gente tem visto em alguns lugares, infelizmente, dinheiro público do contribuinte do Rio de Janeiro para pagar banda fazendo apologia de droga mais uma vez, dessa vez na região serrana, verba da Secretaria de Cultura pagando show de banda que faz apologia à droga. Então, foi objeto de um ofício meu e que fique aqui a cautela dos gestores que eu tenho convicção que não é a linha de governo apontada pelo nosso governador Cláudio Castro, não é a linha que a maioria do parlamento defende aqui, eu tenho convicção que não é o desejo da maioria da população do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Está deferida a coautoria para o deputado Dionísio Lins. anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 708 de 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei número 5.628 de 29 de setembro de 2009 que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e dar outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 2.125 de 2023 de autoria dos deputados Carlinhos BNH e Anderson Moraes que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o Nova Iguaçu Futebol Clube localizado no município de Nova Iguaçu em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 2.350 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia das diretoras e diretores de harmonia das escolas de samba em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputada Dani Balbi para declaração de voto primeiro parabenizar mais uma vez o parlamento fluminense por entregar esse reconhecimento tão merecido as diretoras e aos diretores de harmonia das escolas de samba que são um patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro que fazem o maior espetáculo da terra e olha todo mundo aqui sabe que no carnaval alguns ficam outros passam sabemos que o carnaval é feito especialmente do comprometimento das pessoas que estão baseadas nas comunidades onde as escolas tem vida orgânica e que dão a vida muitas vezes sem remuneração para que esse evento tão bonito continue encantando o país o mundo e seja popular siga tendo o seu caráter de festa do povo então eu tenho muito orgulho de ter sido procurada pelas diretoras e diretores de harmonia que nós sabemos também que são aqueles que garantem a plena boa execução dos desfiles das escolas de samba organizando as alas e os adereços dão o sangue para que este espetáculo seja tão bonito e que tenha cumprido a sua jornada de desfile cada escola da melhor maneira possível sem os quais nós não teríamos o carnaval tão organizado e ainda assim mantendo o seu caráter popular queria agradecer aqui a deputada Zeidã por ter me convidado para fazer parte da frente em defesa do carnaval aqui do estado do Rio de Janeiro uma frente que contribuiu muito e gostaria de estender a coautoria a deputada Zeidã nesse trabalho que ela me convidou e para o qual eu tenho despertado sensibilidade de olhar de perto para as fazedoras e os fazedores de cultura do carnaval carioca senhor presidente pela ordem deputado Luiz Paulo por favor é para que eu possa se a excelência permitir ler um comunicado de prorrogação da comissão de orçamento sobre emendas perfeito comunicado de prorrogação apresentação de emendas a lei de revisão do plano plurianual 2427 e lei orçamentária de 2025 informa os senhores deputados membros deste poder legislativo que as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei 4198 de 24 que dispõe sobre a revisão do plano plurianual e também o projeto de lei 4199 de 24 que estima receita e fixa despesa do estado do Rio de Janeiro para o exercício de 25 que o prazo de entrega de emendas foi prorrogado até o dia 8 de novembro o recimento e o registro das emendas se dão na comissão de orçamentos pelo protocolo e a data limite dessa entrega é 10 horas de 10 horas de 31 de outubro de 24 até as 17 horas do dia 8 de novembro de 24 inclusive das emendas impositivas assinado André Correia presidente obrigado eu que agradeço deputado Luiz Paulo então lembrando a todos os colegas que o nosso prazo de emendas na questão do orçamento vai até a próxima sexta-feira agora dia 8 todos devidamente avisados no plenário deputada Zeidã por favor quero só parabenizar a deputada Dani por esse projeto de lei e agradecer a coautoria solicitada por mim eu como presidente da frente parlamentar em defesa das escolas de samba dos blocos de rua e do samba carioca nós temos com a frente com a participação da deputada Dani envolvido vários grupos culturais no estado do Rio de Janeiro e o que a gente quer com essa frente presidente nessa casa é transformar as políticas públicas culturais para que o carnaval que hoje é um grande gerador de emprego e renda envolvendo mais de 8 bilhões de orçamento numa festa que dura uma semana a gente quer que esse carnaval dure o ano inteiro os 365 dias do ano tem que gerar renda com economia produtiva com economia bombando nas nossas periferias e nas nossas favelas e aproveitar presidente também para anunciar que terça-feira que vem nós vamos fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa das torcidas organizadas para que a gente consiga manter a democracia cultural no nosso esporte e no nosso futebol para discutir presidente obrigado deputada veroni por favor eu queria muito rapidamente parabenizar a iniciativa da minha colega deputada Dani Balbi certamente um projeto meritório importante que visa reconhecer e valorizar aqueles que no dia a dia dentro das comunidades empobrecidas dentro da periferia constroem a cultura a cultura popular através das escolas de samba que são parte fundamental da cultura do estado do Rio de Janeiro celebrar também eu vou fazer fala no expediente final mas hoje é o dia nacional da cultura dia muito importante dia da gente celebrar as manifestações culturais e populares do nosso povo a cultura que contribui decisivamente para o PIB do nosso país emprega mais de 7 milhões de brasileiros e brasileiras impacta a economia hoje pelo menos 3% do nosso PIB do PIB nacional vem da cultura da economia criativa por isso que a gente tem sempre que celebrar quando algum colega tem uma iniciativa de valorização e reconhecimento das manifestações culturais e populares a cultura é importante para a diversidade para a riqueza e para a história mas certamente ela é estratégica para o desenvolvimento da economia do estado do Rio de Janeiro obrigado deputada verônica deputado presidente eu queria destacar aqui e parabenizar a resolução assinada pelo secretário da polícia militar do Rio de Janeiro coronel Menezes um assunto que eu venho já abatendo há anos nessa casa legislativa o fim das UPPs resolução assinada pelo secretário presidente extingue 13 UPPs no estado do Rio de Janeiro nós sabemos que as UPPs elas estão lá só de forma ilustrativa não servem para nada porque os bandidos passam debochando fortemente armado na frente dos policiais que nada podem fazer ao contrário agora nós vamos ter praticamente mais 3 batalhões nas ruas são mais de mil homens que não vão estar presos nas UPPs dando segurança aqui à sociedade que nós já atravessamos hoje um momento muito frágil sobre a segurança do Rio de Janeiro então eu quero destacar quero parabenizar o secretário da Polícia Militar o nosso Coronel Menezes porque é uma atitude que vai refletir diretamente na segurança pública do Rio de Janeiro parabéns pelo choque de gestão que ele está tendo coragem de fazer no Rio de Janeiro presidente obrigado deputado Paul Bell deputado Marcelo Dino por favor presidente fazer cura aqui com o deputado Paul Bell grande guerreiro que luta muito pela questão da segurança pública falar todos os concursos da CEAP pessoal de 2014 precisamos realmente lutar Paul Bell nosso presidente vem lutando muito para que realmente isso possa acontecer e colocá-los realmente na fileira dessas corporações tão importantes presidente primeiro quero parabenizar os dois policiais militares que cancelou dois CPFs um na Lagoa e o outro na linha vermelha um indo trabalhar e o outro na folga e nós vimos ali uma das pessoas o rapaz da Lagoa falando que foi um anjo que estava ali para protegê-lo então a nossa corporação policial polícia militar realmente é uma corporação que tem que ser respeitada e pedir até o senhor eu fiz um ofício pedindo ao presidente da comissão de segurança deputado Galberto uma audiência pública para nós falarmos a questão da PEC da segurança pois infelizmente ouvi aí falar até botei no grupo dos dos deputados que vai ter uma reunião em Brasília com a cúpula da segurança de quem realmente luta pela segurança aqui no estado do Rio de Janeiro infelizmente presidente não fui convidado e é muito triste eu que levanto essa bandeira há muito tempo aqui falando que nós vamos perder o Rio de Janeiro e que a vagabundagem a cada dia vem crescendo aí vem uma PEC para dizer que tem que nacionalizar tem que estar lá infelizmente quero dizer para o senhor que não é isso não é essa a solução primeiro todas as vezes que a polícia federal tem que funcionar em alguns lugares é a polícia militar que está junto nós aqui temos a melhor polícia do estado do Rio de Janeiro onde eu vi o governador Cláudio Castro defender a nossa polícia ali na PEC falar bem da nossa polícia que foi mal interpretado quando ele falou a questão das armas que nós não produzimos certos tipos de armas que aqui estão e aí ele falou dos Estados Unidos posterior de outros países e pediu sanções a esses países que na realidade não tem nenhum controle e quem paga o preço somos nós aqui no Rio de Janeiro se o governo federal hoje fizesse papel nas fronteiras e não deixassem drogas e armas chegarem aqui com certeza nós não teríamos tanto problema agora dizer que todas as as ordens tem que sair de Brasília pelo amor de Deus então pedir já o Márcio para que façamos aqui uma audiência pública obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Dino só para uma eventual correção eu tomei a liberdade já fizemos contato com o senador Flávio Bolsonaro que foi o grande patrono ali de intermediar essa audiência lá e vamos sim deixar com que todos participem quem queira até porque isso foi bem colocado aqui para a gente o assunto da segurança pública é uma pauta de todos nós não tem nenhum patrono aqui soberano eu acho que ninguém tem que sobrepor sobre nenhum dos colegas então inclusive pedi que o senador incluísse numa conversa que a gente teve eu e o governador para o governador participar para o senador participar qualquer político repito seja de centro de direita ou de esquerda porque o que está em pauta é a segurança pública do nosso estado fica despreocupado que a gente vai até porque eu acho muito importante essa questão realmente não ter partido mas eu sou bolsonarista fiquei triste né chefe eu que luto muito por essa questão aqui sou um dos deputados aqui ameaçado pelo tráfico milícia eu vou dar um exemplo senhor final de semana estava com meu filho de repente um cara olhou o olho no olho comigo sabe aquele olhar de caraca é o cara meu irmão e você está com a sua família muito complicado mas fica tranquilo é o nosso assunto Rio de Janeiro por isso que você é o nosso presidente obrigado querido anuncio em discussão única projeto de resolução número 910 de 2024 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que concede o diploma juíza Patrícia Cioli de Justiça e Cidadania a Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 973 de 2024 de autoria do deputado Rosenberg Reis que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Ailton Florencio Bezerra parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 514 de 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Mesquita parecer da comissão de norma perdão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relatoria do deputado Bruno Dauaire em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno o autor para transformação indicação simples anuncio requerimento número 61 de 2024 de autoria da comissão especial requerimento número 27 de 2023 que solicita prorrogação do prazo de funcionamento da comissão especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro prazo 24 de 10 de 2024 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado incluídos incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em votação em primeira discussão projeto de lei número 113 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que institui o programa empresa responsável funcionário saudável e o selo empresa comprometida com o trabalhador no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de trabalho legislação social e seguridade social favorável de saúde favorável com a emenda da CCJ de economia indústria e comércio favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatoria dos deputados Vinícius Cozolino Dani Balbi Tânio Vieira Dani Balbi e Luiz Paulo pendendo de parecer das comissões de constituição e justiça trabalho legislação social e seguridade social de saúde de economia indústria e comércio de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela CCJ meu querido irmão presidente Rodrigo Amorim presidente o parecer é favorável às emendas 2 e 3 e contrário à emenda número 1 pela comissão do trabalho legislação social e seguridade social nossa querida amiga presidenta Dani Balbi por favor favorável às emendas 1 2 e 3 obrigada Dani pela comissão de saúde deputado Tânio Vieira deputado Felipe Polbel por favor comissão de saúde presidente acompanha a CCJ muito obrigado pela comissão de economia indústria e comércio nosso querido deputado Bruno Boarito por favor senhor presidente favorável acompanhando a CCJ muito obrigado deputado pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente no mérito favorável acompanhando o parecer da CCJ favorável às emendas 1 e 3 e prejudicar da emenda 2 pela própria emenda da CCJ muito obrigado obrigado a vossa excelência deputado Luiz com os pareceres emitidos em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 2140 de 2023 de autoria das deputadas Chiaju e Marta Rocha que altera a lei número 8621 de 18 de novembro de 2019 que institui o estatuto da mulher parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável de servidores públicos favorável de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional favorável de ciência e tecnologia favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Marina do MST Fred Pacheco professor José Mar Érica Taquimoto e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de servidores públicos de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional de ciência e tecnologia e de orçamento e finanças emendas de plenário para emitir parecer pela CCJ deputado Rodrigo Amorim Presidente favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 6 favorável com subemenda emenda número 5 contrário às demais emendas muito obrigado Amorim pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Zeidã por favor nossa vice-presidente da comissão Acompanha Acompanha Aparecer da CCJ Presidente Muito obrigado querida pela comissão de servidores públicos minha querida amiga Marta é autora deputado Luiz Paulo por favor por favor presidente qual é a comissão servidores públicos da deputada Marta Rocha autora é no mérito voto favoravelmente acompanhando o parecer da CCJ Muito obrigado Luiz pela comissão de combate às discriminações e preconceitos nosso querido deputado presidente professor Josemar por favor Obrigado presidente parecer favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 8 e o contrário às emendas 5, 6 e 7 entrego o parecer por escrito Muito obrigado por favor Obrigado professor Josemar pela comissão de ciência e tecnologia deputada Élica Takimoto Presidente parabenizando o projeto da deputada Tia Ju e Marta Rocha que instituiu Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante no cargo de emprego público inclusive elas incluíram as candidatas que foi muito importante que às vezes as mulheres só pelo fato de colocar o nome para jogo já sofrem muita violência política então estabelecer esse ambiente saudável para as mulheres poderem atuar politicamente é muito importante parecer da comissão da ciência acompanhe o parecer da CCJ presidente Obrigado deputada Érica pela comissão de orçamento e finanças deputado Luiz Paulo por favor favorável acompanhando o parecer da CCJ Muito obrigado deputado Luiz Paulo com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeta-se emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão nada mais havendo a tratar na ordem do dia deputada perdão perdão me perdoe você demorou chegar no microfone não já estava aqui o microfone às vezes não fala direito a gente fala desculpa a declaração de voto a vontade as autoras minhas queridas amigas ambos nos microfones o tempo que quiserem para declarar o voto favorável é claro dizendo seu presidente que essa lei eu e a deputada Marta Rocha conversando a gente viu que precisava fazer alguns ajustes ela foi colocada para votação em 2016 só em 2019 a gente conseguiu aprovar esse estatuto e vale lembrar que foi a primeira lei de combate à violência política de gênero instituída no país só alguns anos depois é que veio a lei federal mas o Rio de Janeiro sai aí na frente de novo no protagonismo de uma lei que traz proteção política para as mulheres e aí nós incluímos as ocupantes de cargos públicos na mesma época e agora também as militantes as mulheres que saem para as ruas que vão pedir voto para a gente que também tem sido vítima além também a questão virtual porque a deputada Marta Rocha encabeçando a CPI de crime cibernético contra as mulheres a gente viu a necessidade de alterar a lei incluindo também os crimes cibernéticos que as mulheres vem sofrendo agradecer a todos os nossos pares e dizer que vamos continuar nas trincheiras da luta e no combate à violência política de gênero porque as mulheres elas precisam estar onde elas querem estar e já mostraram que tem competência para estar onde quiserem elas precisam ter essa liberdade garantida esse direito garantido e a gente vai estar aqui trabalhando sempre lado a lado com os homens que nos apoiam e aqueles que não nos apoiam terão o rigor da lei muito obrigada obrigado deputada tia ju presidente boa tarde hoje é um dia especialmente feliz porque é um dia que nós conseguimos aqui encerrar exatamente o circuito das etapas de análise desse projeto que cuja data inicial é exatamente o ano de 2019 e depois então agora para trazer exatamente a ODS os objetivos do desenvolvimento sustentável ele retorna no ano de 2023 e o nosso foco aqui é o enfrentamento da violência política não há dúvida o quanto é importante a participação das mulheres na política a mulher tem um olhar coletivo portanto quando ela pensa numa política pública ela pensa sempre no bem-estar do outro ela pensa sempre no bem-estar da família da coletividade por isso uma ação de uma política pública indicada iniciada por uma mulher ela sempre vai ter o benefício para a família e para toda a sociedade como se isso não bastasse nós procuramos dar o nosso olhar para garantia da participação plena e efetiva das mulheres com igualdade de oportunidade para todos os mecanismos aí da vida política da vida econômica e da vida pública pensamos nas militantes pensamos também em coibir qualquer tipo de conduta que impeça ou dificulte o ingresso das mulheres na política estamos aí buscando garantir o pleno exercício dos direitos políticos dessas mulheres sejam na condição de eleitoras de parlamentares ou de candidatas então na verdade esse projeto foi pensado como diz a tia Ju a quatro mãos mas com muitos corações envolvidos para que ele pudesse representar não só o que desejam as mulheres parlamentares mas o que desejam as mulheres na vida pública e é por isso que os homens os homens de boa fé os homens que não temem a participação das mulheres e eu quero dizer que o PDT e eu tenho aqui a felicidade de contar com a participação do deputado Vitor Júnior que faz parte desse grupo de homens é um partido que sempre fortaleceu as mulheres foi o primeiro partido que debateu a questão da violência contra a mulher que criou as delegacias de mulheres a nível nacional nós temos uma representação na executiva nacional nós temos a presença de mulheres presidindo diretores municipais e estaduais então que bom que a gente possa estar ao lado da tia Ju sendo também autora dessa lei então obrigada a todas e todos que contribuíram para que essa lei fosse aprovada no dia de hoje esperamos que o governador tenha sensibilidade e por certo sancionar essa lei muito obrigada deputada Dani Balbo queria parabenizar minhas colegas tia Ju e Marta Rocha pela elaboração da proposição que estabelece o estatuto da mulher parlamentar e também das ocupantes de emprego público no âmbito do estado do Rio de Janeiro uma iniciativa importantíssima não só para que nós vejamos a partir do encorajamento que essa lei dá mais mulheres ocupando espaços de poder e decisão mas também que nós combatamos todas as formas de violações de direitos que são historicamente a realidade das mulheres nas instituições públicas e privadas de todo o mundo e eu tenho a certeza que essa lei é um cobertor importante para todas as mulheres especialmente as mais vulneráveis fala aqui de mulheres negras mulheres gestantes falo de mulheres transexuais e travestis enfim mulheres que sofrem ainda mais com interdição com todos os protocolos de silenciamento com a desqualificação que impede o exercício pleno do seu trabalho e a sua contribuição para o fortalecimento do bem público parabéns vamos juntas fortalecer essa lei e eu faço votos de que o governador sancione imediatamente para que as mulheres do estado do Rio de Janeiro vejam essa vitória implementada no seu cotidiano de trabalho obrigada deputado Dani nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final primeiro orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, comandando aqui o nosso expediente final. Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, no expediente inicial, eu fiz menção desse grande encontro que a cidade do Rio de Janeiro vai abrigar, da cúpula do G20, que vai se realizar no Museu de Arte Moderna, que foi recuperado juntamente com os seus jardins para receber esse evento de grande magnitude. Mas dizia eu que uma das questões centrais que perpassa a cúpula do G20, que atinge a todos a nível mundial, é a questão das mudanças climáticas que vieram definitivamente a ocorrer em todos os campos de todos os países do mundo. Nós tivemos esse ano, por duas vezes, o Rio Grande do Sul, sendo objeto de uma tragédia de enchente que não se via há mais de cinco décadas. Semana passada, foi a vez de Valência, na Espanha, onde choveu em um dia a chuva de um ano. Imaginemos, eu não tenho os números de decor, mas que a chuva anual, aqui na cidade do Rio de Janeiro, fosse 1.200 milímetros, isto é, 1.200 milímetros, 1,20 m de altura de chuva. E essa chuva toda caísse em apenas um dia. Quando chove na cidade do Rio de Janeiro, ou qualquer município da nossa região metropolitana, 100 milímetros num dia, que dá mais ou menos 10 centímetros, já temos tragédia. A dimensão dessa mudança climática. Então, isso preocupa a todos nós e, evidentemente, preocupa o mundo e a cúpula do G20. E o Brasil, pela sua configuração territorial e geopolítica, é um país importantíssimo para ajudar nesse equilíbrio mitigador. E dentro desse aspecto, há duas questões adjacentes. Que é, você ter, em todos os países, estados e municípios, de forma unificada, um sistema de defesa civil devidamente competente e aparelhado. E que as cidades possam ter investimentos continuados para fazer com que as cidades possam ser mais resilientes, isto é, mais resistentes a essas tragédias. Então, evidentemente, essa é uma pauta central. Mas eu associaria a outra que tem correlação com essa, deputada Dani Balbi, que é a possibilidade de uma guerra nuclear. É uma hipótese que a gente não pode descartar. Se não tivermos, como resposta imediata, um cessar-fogo a nível mundial. Vamos ver a situação geopolítica na Europa e no Oriente Médio. A Rússia invadiu a Ucrânia, já vão fazer, provavelmente, dois anos, salvo erro de memória. E a destruição, a morte, continua. A Rússia invadindo a Ucrânia. E quem garante o armamento de resistência à Ucrânia é os Estados Unidos e parte da Europa. Olha as forças que estão em enfrentamento. E a China ali, olhando um pouco como mediadora, apesar de ser mais aliada à Rússia do que aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais um mercado. Vou botar, Dani Balbi, um olhar sobre a eleição americana. O candidato Trump afirmou na sua política de governo que, se eleito, taxará todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos em 10 pontos percentuais. E os que vierem da China em 60 pontos percentuais. é um aspecto duro de enfrentamento. Vamos para o nosso Oriente Médio. Israel não para de bombardear a faixa de Gaza. como troco ao que a faixa de Gaza fez a Israel. Troco continuado ao longo dos meses, que já são muitos, matando gente totalmente inocente. Agora Israel abriu uma frente e vice-versa com o Hezbollah. O Hezbollah, como sabe a senhora, é o partido de Alá, ou seja, o partido de Deus. Porque Alá, no fundo, é Deus. O Hezbollah bombardeia Israel a partir do Líbano. Israel põe esse ataque e tenta destruir os chefes do Hezbollah e, com isso, mata a população civil libanesa. Inocentes, sendo mortos há dezenas. Só de aviões com 250 refugiados, salvo erro de memória, o Brasil já trouxe seis ou sete voos. mais atrás do armamento do Hezbollah está o Irã, que também joga míssel para Israel e vice-versa. Mais atrás do Irã está novamente a Rússia. E quem fornece armamento para Israel é os Estados Unidos. Olha o tamanho do problema que nós estamos sentados. E também o Iraque já começou a se fazer presente em investidas bélicas. Não, senhora presidente, isso é o caldeirão do inferno. Mesmo ali, sem usar energia nuclear, cada bomba daquela que explode interfere de forma violenta no meio ambiente. Se a gente vai discutir aqui os problemas dos povos e somos oito milhões de pessoas no planeta, imediatamente a gente tem que discutir um cessar-fogo. Porque o nosso país, é só andar aqui pelo centro da cidade, tem colônia judaica, colônia lebanesa, colônia árabe, nós temos os nossos irmãos muçulmanos. Enfim, aqui tem de tudo, convivendo pacificamente e todos absolutamente tristes e apreensivos com os seus que estão nessa guerra mórbida. E ontem morreu uma criança brasileira exatamente no Líbano, fruto dessa guerra horripilante, senhora presidente. Então, essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Cadê a preocupação com a preservação ambiental se sequer temos preocupação da preservação da vida humana? porque, independente da nossa ancestralidade, nenhuma da ancestralidade nossa vai ser diferente de nós sermos seres humanos. e, como seres humanos, nós não podemos querer a destruição dos nossos irmãos, nem os mais longevos, nem, tampouco, os mais próximos. Então, senhora presidente, eu chamei a atenção no expediente inicial porque eu acho que esse é o momento de tantos eventos juntos e, possivelmente, na quinta-feira, nós já teremos o resultado das eleições americanas. E, apesar de eu ter lado sempre na minha vida, e já disse aqui que eu desejaria ardentemente que a Câmara ganhasse as eleições, eu já acho algo extraordinariamente tétrico o Trump ter quase 50% dos votos da população americana. Não tem um retrato mais claro do que a supremacia branca do que o retrato do Trump. pela sua imagem, pelo que diz e pelo que faz. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, é necessário que essa cúpula do G20, volto a dizer, importante evento, que estarão aqui as principais autoridades mundiais, com as eleições americanas já decididas, apesar dos processos, das retóricas, etc., que a gente possa ter um caminho sobre essa crise humanitária mundial que nós estamos vivendo, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima oradora, a nova deputada Verônica Lima. Vossa Excelência, se responde 10 minutos depois de mental, enquanto Vossa Excelência se dirige, queria saudar aí os concursados que estão ocupando as galerias, pedindo aí para a colocação do PL, para a votação 3671 de 2024, tem os estudantes também reivindicando, e o pessoal da CEAP também. Sejam todos muito bem-vindos. A perseverança é a que nos dá força para vencer. Obrigada pela presença de vocês. Deputada Verônica, o seu tempo só vai começar a contar a partir de agora. Obrigada. Em primeiro lugar, saudar aqui a nossa presidenta, a deputada Tia Ju, que está presidindo aqui a sessão, saudar a todos e todas que acompanham de alguma forma os debates aqui na Casa Legislativa através da TV Alerje, saudar os trabalhadores e trabalhadoras que, reivindicando seus direitos, acompanham aqui a sessão na tarde de hoje também, saudá-los. Eu queria fazer uma fala colocando algumas questões que eu penso serem relevantes serem colocadas para o acompanhamento da sociedade. A primeira delas diz respeito a uma série de iniciativas do governo federal que, de alguma maneira, impactam o nosso cotidiano. Nós somos parte da federação e toda e qualquer medida tomada pelo governo federal certamente impacta nossas vidas. Dizer que, há cerca de 15 dias atrás, o governo do presidente Lula lançou o Plano Nacional de Combate à Fome. Muito importante porque a gente viu prosperar nos últimos anos no Brasil o aumento da fome, da miséria, da desesperança. O Brasil, que já tinha erradicado a fome, voltou para o mapa da fome e da miséria entre os anos de 2019 e 2022, algo que a gente tinha saído. Então, todos os indicadores sociais, econômicos, das agências nacionais que fazem esse acompanhamento, como o IBGE, por exemplo, demonstrou isso. Então, muito importante a gente ter um plano nacional de combate à fome para incentivar estados, municípios, a terem políticas públicas, a investirem em programas de segurança alimentar e nutricional, a terem equipamentos como restaurantes populares, bancos de alimentos, para a gente poder fomentar a segurança alimentar na produção de alimentos saudáveis em quantidade suficiente para todas as pessoas. Uma outra iniciativa também muito importante que diz respeito à economia, porque mexe com a economia e o Brasil é um país que tem no seu turismo parte fundamental do PIB nacional. E a gente viu crescer do ano passado para esse ano em cerca de 5,7% o aumento das viagens internas entre os estados, o turismo. Foram 10 milhões a mais de passageiros viajando, andando de avião por todo o Brasil. um crescimento de quase 6%. Isso é muito importante para a economia. Ajuda a segurar o emprego daqueles que trabalham na aviação, no turismo. Muito importante celebrar isso, porque também foi uma iniciativa do governo federal garantir que as pessoas tenham acesso a uma passagem de avião mais barata. Muito importante também a gente celebrar uma outra conquista do governo federal, que é uma medida provisória para poder garantir medicamento mais barato, ou seja, garantir a isenção do imposto de medicamentos nas plataformas e sites para garantir que as pessoas mais empobrecidas possam ter acesso à medicação de maneira mais barata. Além de celebrar essas iniciativas do governo federal, eu queria também falar um pouco do fato de a gente estar celebrando hoje o Dia Nacional da Cultura. Muito importante a gente dizer e celebrar o fato de a gente poder ter liberdade, de a gente poder celebrar a diversidade cultural que a gente tem no nosso país. São muitas as manifestações culturais e populares do nosso povo. o carnaval, a dança, o teatro, o audiovisual e não só celebrar como manifestação que enriquece o nosso conhecimento, a nossa vivência, a nossa experiência e acumula para a nossa existência, mas também celebrar fundamentalmente o fato da economia criativa ser nada mais nada menos do que 3% do PIB nacional. ou seja, a cultura e a economia criativa empregam de maneira direta 7 milhões e meio de pessoas por todo o Brasil. E aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de 4% do nosso PIB vem também da economia criativa e da cultura. Celebrar o fato da nossa comissão de cultura no ano passado ter feito inúmeras audiências públicas da lei Paulo Gustavo, que foi fundamental para a gente fazer com que todos pudessem ter acesso. Foi feito um estudo da Fundação Getúlio Vargas pelo governo do estado, pela Secretaria de Cultura do estado, que demonstrou que foram assegurados mais de 11 milhões ou, desculpa, mais de 11 mil empregos diretos só a partir da aplicação desses recursos do governo federal na economia do estado do Rio de Janeiro. Foram 498 milhões que foram diretos para os corpos públicos do estado do Rio de Janeiro. Isso foi muito importante porque ajudou a gerar e a manter empregos, postos de trabalho que são fundamentais. Muito importante a gente dizer também as iniciativas que esse parlamento tem tido no último período no sentido de garantir a fomentação das manifestações culturais, não só através das emendas, mas também através das leis de fomento. Tramita aqui nessa Casa Legislativa uma lei inclusive de nossa autoria que visa garantir o fomento para manifestações culturais das mais relevantes para o nosso povo. Esse ano nós fizemos também emendas para o Fundo Estadual de Cultura e tudo isso certamente colabora para que a economia criativa para a economia do estado do Rio de Janeiro se mantenha firme e em condições de se recuperar nesse próximo ciclo. Isso é fundamental para gerar emprego, oportunidade e esperança para o povo do estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso desejo e é para isso que a gente vem trabalhando diuturnamente. Dizer também da nossa alegria de, na semana passada, ter feito mais uma grande e potente edição do prêmio Eloneida Studart. Minha colega Dani Balbi, que é da Comissão de Cultura, esteve lá conosco e foram mais de 100 agraciados de todo o estado do Rio de Janeiro que se sentiram não só felizes, mas valorizados e reconhecidos. Eloneida foi uma pessoa muito importante, uma figura pública que esteve nesse parlamento, autora, escritora, parlamentar, autora de muitas leis em defesa do nosso povo. Esse prêmio é uma honraria das mais importantes para o povo do estado do Rio de Janeiro e para os fazedores de cultura. Então, nós tivemos aqui na Casa Legislativa, no Palácio Tiradentes, mais de 100 fazedores e fazedoras de cultura de todo o estado do Rio de Janeiro que vieram até aqui celebrar conosco essas manifestações culturais, populares, a diversidade e que tiveram através desse parlamento esse reconhecimento através do prêmio Eloneida Estudas. Eu queria aqui saudar a todos e todas que participaram desse evento potente na semana passada junto conosco. Nesses últimos dois anos o prêmio Eloneida Estudas se tornou uma premiação ainda mais reconhecida e valorizada pela quantidade mas também pela multiplicidade pela diversidade e pela representatividade da gente ter gente de todo o estado do Rio de Janeiro participando dessa importante premiação da Assembleia Legislativa. Então, quero saudar todos e todas celebrar o Dia Nacional da Cultura as manifestações culturais e populares o nosso papel de fiscalizar a aplicação desses recursos temos seguido a risca fizemos um número recorde de audiências públicas com a presença do governo do estado com a presença dos fazedores de cultura dos conselheiros dos gestores municipais fiscalizando aonde estão sendo aplicados esses recursos também fazendo uma mobilização social que é muito importante para que de maneira direta os fazedores de cultura possam se inscrever possam prestar contas dos recursos que estão sendo disponibilizados e acompanhar a execução desse fomento que é tão importante para o povo do estado do Rio de Janeiro não só através da lei Paulo Gustavo mas também através da lei Aldi Blanc então parabéns a todos os fazedores e fazedoras de cultura vivas manifestações culturais enriquecedoras de todo o povo do estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde novo presidente boa tarde a todos os parlamentares boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj a começar a minha fala parece brincadeira é quase que inacreditável a narrativa que se constrói que beira a sociopatia política é de uma excrescência de um afastamento da realidade que a gente não sabe de onde tira o desgoverno Lula entregou tudo às avessas do que prometeu e isso não sou eu que digo são as manchetes de jornais recorrentes em toda ela daquela da mais de direita do meio de comunicação mais de esquerda do que mais se vê são as notícias que assolam a população brasileira desde que o desgoverno Lula sumiu prometendo mais amor mas entregou mais criminalidade ou a população do Rio acha que no estado do Rio se produz fuzil o afrouxamento das políticas públicas de segurança nas fronteiras é o que faz o Rio de Janeiro viver a situação que vive hoje favelas verdadeiros lugares aparelhados pelo crime fortemente armados verdadeiros batalhões de criminosos aonde muitas vezes a polícia inclusive não consegue entrar disse que entregaria mais amor e prendeu centenas de idosos com bolas de gude na mão prometeu picanha entregou abóbora entregou mais desemprego entregou inflação juros altos déficit prejuízo nas estatais coisa que a gente já não via há anos e a deputada que me antecede aqui se ela não fosse uma deputada ela seria considerada louca porque é de um afastamento da realidade que essa galera vive gente aqui não sou eu que estou falando não outubro fechou com até 26,5% de aumento da rouba do boi se eu não me engano foi o Lula que prometeu picanha para a população brasileira e cervejinha nos finais de semana e hoje o que a população tem é o agravamento da pobreza brasileira aumento da desigualdade social o governo ou melhor dizendo o desgoverno Lula e toda essa atrapalhada significa exatamente o desarranjo fiscal e o desarranjo social do aumento de criminalidade do aumento da desigualdade social que a gente alertava desde que o desgoverno Lula se candidatou para voltar à cena do crime no dia de hoje estão acontecendo as eleições nos Estados Unidos da América uma eleição que não só é importante para os Estados Unidos como é uma eleição que vai pautar os próximos quatro anos da geopolítica mundial de um lado a gente tem a continuidade dessa política fraca de destruição da família de destruição de valores fundamentais que regem a civilização ocidental que é a continuação do governo Biden que defende aborto que defende descriminalização das drogas que defende ideologia de gênero que defende uma economia fraca que defende tudo o que está acontecendo no Brasil hoje em pouco menos de dois anos de desgoverno Lula e do outro lado a gente tem o candidato republicano Donald Trump que significa dentro desse novo painel geopolítico o fortalecimento da democracia o fortalecimento da economia e o fortalecimento das liberdades individuais do cidadão seja ele do cidadão americano e como disse aqui é uma eleição que vai pautar todo mundo das liberdades individuais do mundo inteiro então quero frisar aqui a relevância e a importância das eleições americanas porque só com as eleições do Donald Trump nos Estados Unidos a gente vai pavimentar caminho no mundo para que a gente possa novamente ter pessoas à frente de pátrias com vontade de defender valores inegociáveis valores que nos trouxeram até aqui valores que trouxeram a população ao longo de mais de 5 mil anos o fortalecimento da economia e das liberdades individuais do brasileiro da democracia e para que a gente possa novamente ter alguém de bem no Palácio do Planalto a partir de 2026 muito obrigado seu presidente nosso morador inscrito é a nova deputada Dani Balbi vossa excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde boa tarde a todas e todos os nobres parlamentares que nos assistem a comunidade do estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pela TV Alerj eu queria começar minha fala que vai ser dividida em alguns blocos temáticos dada a urgência e emergência de temas relevantes serem discutidos no parlamento tratando especialmente da nossa participação e incidência na lei orçamentária anual no plano plurianual que vai determinar a alocação de recursos do povo fluminense para as áreas da administração pública estratégicas para o desenvolvimento e para o bem-estar do nosso povo e aqui eu queria dando continuidade à intervenção que fiz na última semana chamar a atenção para a situação do sistema estadual de ciência e tecnologia agora focando atenção na situação da universidade do estado do Rio de Janeiro que é como todas e todos nós sabemos uma das mais importantes instituições de ensino pesquisa e extensão desenvolvimento de ciência básica ciência translacional e inovação do Brasil e do mundo se destaca especialmente nas áreas de direito nas áreas de pedagogia e ensino e mais que isso é uma universidade que atende especialmente as populações periféricas porque é pioneira na adoção do sistema de reserva de vagas para a correção de injustiças estruturais que são responsáveis pela perpetuação de assimetrias que atingem especialmente a população negra e que tem avançado no sentido de garantir ainda mais o seu compromisso com a popularização da ciência condição sine qua non para que as universidades estejam integradas a um projeto de desenvolvimento econômico social e humano que não sirva à elite mas sim ao povo à classe trabalhadora no seu conjunto diverso especialmente aqui no Brasil e no estado do Rio de Janeiro a UERJ tem 31 mil alunos e a demanda por assistência estudantil decorrente da detecção da necessidade de suporte para que alunos ingressos a partir das ações afirmativas concluam o seu ensino chega ao montante de 230 milhões a lei orçamentária anual recente destinou cerca de 1,7 bilhões para o orçamento total anual exercício corrente ano 2025 para a UERJ sendo que a previsão de recursos para que a universidade funcione e atenda a demanda de todos os setores envolvidos na pesquisa com olhar focal para assistência estudantil gira na ordem de 4 bilhões nos últimos anos a UERJ dependeu de suplementação orçamentária do governo do estado do Rio de Janeiro e essa suplementação ora atendida ora não atendida não descricionou áreas importantíssimas como a área da assistência estudantil então eu faço aqui um apelo para todas e todos os deputados ainda na esteira das discussões do fortalecimento do sistema de ciência tecnologia e inovação para que elas estejam força para que elas sejam geridas por quem tem compromisso com o fazer científico com o desenvolvimento tecnológico do estado a serviço do bem-estar da população que intervenham na LOA para que nós consigamos atingir o patamar de 4% e mais do que isso para que a ação direta de inconstitucionalidade que incide sobre a constituição do estado do Rio de Janeiro seja revista porque ali nós temos a vinculação de 6% da receita líquida do estado do Rio de Janeiro direcionados para a UERJ e que nós possamos avançar não só na revinculação desses valores nos aumentos significativos que é dever do parlamento assistência estudantil é importante para que nós caminhemos para a valorização da universidade também como um dos instrumentos de correção das assimetrias históricas que são ainda hoje perpetuadas na nossa sociedade não há ciência tecnologia inovação formação extensão de ponta sem que nós tenhamos a população diversa do nosso estado do nosso país construindo essa ciência concedo uma parte a deputada Verônica primeiro queria saudar aqui a fala de vossa excelência que vai na direção de assegurar direitos para a comunidade escolar da nossa UERJ tão valorosa e importante que precisa realmente ser protegida queria pedir um breve a parte para vossa excelência porque eu fiz uso da fala e como de costume faço uma fala serena respeitosa a todos tecendo aqui comentários a partir do meu ponto de vista tem aqui um sujeito que eu agora não chamo nem mais de vossa excelência um sujeito que está aqui na casa que eu não sei a fixação que ele tem tem uma espécie de fixação em relação a mim e aí todas as vezes ele faz o uso da palavra de uma maneira desrespeitosa é muito simbólico que no dia em que a gente aprovou uma iniciativa da deputada Marta Rocha e da presidenta Tia Ju que está presidindo agora a sessão a quem eu queria pedir atenção Tia Ju por favor queria pedir a atenção de vossa excelência é muito simbólico que no dia em que a gente aprova nessa casa legislativa um estatuto onde a gente visa enaltecer valorizar e determinar determinados padronizar determinados tipos de comportamento que são desrespeitosos com nós mulheres parlamentares essa criatura venha fazer uso da palavra se referindo a mim se eu não fosse deputada seria louca eu não vou repetir o insulto porque não é alguém que mereça não é uma pessoa que mereça que eu gaste meu tempo num embate político não merece não tem na verdade eu até percebi que quando vou para um embate com essa criatura até a minha fala ela fica um pouco reduzida eu gosto de debater com gente que tenha um preparo político não estou falando de preparo acadêmico estou falando de preparo político você não tem você é politicamente falando você pode ter 500 diplomas só que politicamente falando você é um cara grotesco o que você acabou de fazer aqui foi uma coisa desrespeitosa grotesca e gratuita porque você veja eu te ignoro eu não te citei eu não falei com você eu não falo com você eu não toco no seu nome eu não me refiro a você você para mim não é nada é apenas mais alguém que está aqui junto comigo no exercício parlamentar e você foca a sua ação parlamentar em mim você não consegue um dia vir aqui no microfone e não me citar e não pegar um pedaço da minha fala para poder replicar e querer criar um embate comigo só que deixa eu te falar uma coisa para você criar um embate comigo você tem que comer muito feijão farinha rapaz você é muito fraquinho cara você é muito fraquinho você é um beberrão um moleque de briga de rua que você é olha o que vocês fizeram na eleição de Niterói pegaram 500 mil reais em dinheiro vivo dentro de um carro alugado pelo poder público do estado que você é base e que eu sou oposição tinha santinho do teu irmão e você ficou botando fake news na rua dizendo que era o presidente da casa que era aliado do Rodrigo fazendo inlações você sabe que você fez isso deixa de ser moleque continuando aqui os temas nos poucos minutos que eu tenho ainda imagina deputada Verônica conte sempre comigo então para reforçar e encaminhar aqui meu compromisso com a construção do plano estadual de assistência estudantil e com a revinculação da receita líquida ou ordinária prevista na Constituição para a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro queria nesses dois minutos e meio que me restam fazer uma intervenção muito rápida acerca das eleições nos Estados Unidos que tem impacto no mundo todo os Estados Unidos é o centro do capitalismo internacional com a sua política imperialista e eu tenho muito pouca muito pouco entusiasmo e muito poucas esperanças em relação aos dois projetos políticos que se apresentam tive e pude ter a oportunidade de representar o parlamento brasileiro no início do ano numa série de agendas construídas com movimentos sociais em Nova Iorque e a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores é de avanço da precarização hoje mesmo nós fizemos uma audiência pública que tratava da precarização dos trabalhadores com a conivência não só do parlamento como dos governos estaduais e de alguns governos federais e um cenário de aumento do desemprego da informalidade e de ataque sistemático à autonomia de diversos países como nós observamos o apoio incondicional bilionário de Washington a Israel que empreende um genocídio contra a Palestina e contra os povos libaneses e eu digo falo isso de cadeira porque tenho ascendência judaica e sei que o Estado de Israel é um Estado criminoso um Estado que promove o assassínio de milhões e milhões de pessoas porém nós estamos lutando contra um inimigo muito grande um inimigo que é o estabelecimento a legitimação da misoginia de uma política racista um inimigo que flerta com o obscurantismo que promove o negacionismo e que já se colocou como interventor na estabilidade democrática de todos os outros países especialmente os países periféricos porque Donald Trump é muito ruim Donald Trump é a interdição do debate democrático significa uma ameaça em nível global a todas as democracias acho que o apoio crítico a Kamala Harris deve ser feito aqui no parlamento fluminense e por fim comemorar o dia da cultura e avisar que eu protocolei uma série de iniciativas que fortalecem os fazedores de cultura todos da cadeia produtora da cultura e na última semana protocolei uma lei que estabelece critérios mais nítidos transparentes para a dotação orçamentária destinada a manifestações culturais de diversas linguagens que promovem a cidadania de pessoas LGBTQ e PNB a mais de mulheres de negros cumprindo aqui o compromisso que eu assumi durante a campanha que me trouxe a esse parlamento de fazer com que a cultura e eu enquanto roteirista que vivo de cultura também seja um instrumento de emancipação daquelas e daqueles que fazem cultura que enriquecem esteticamente a produção fluminense e que precisam de mecanismos através do poder público que efetivem a reparação histórica e caminhem para a continuidade da qualidade da cultura popular do estado do Rio de Janeiro muito obrigada presidenta próximo orador escrito é o novo deputado Rodrigo Amorinho a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj a todos os deputados presentes aliás cumprimentar a vossa excelência presidente deputada Tia Ju e cumprimentar ao único deputado presidente meu irmão deputado Renan Jordi uma parte para a vossa excelência obrigado pela parte nobre amigo deputado Rodrigo Amorim e nobre amiga e presidente dessa dessa sessão Tia Ju a respeito do que aconteceu agora há pouco presidente eu não vou me estender até porque não vou me colocar à mesma altura dela rasa a níveis de tão baixo calão que merecem sim a minha representação do presidente nobre amigo Rodrigo Amorim eu vou representar contra contra essa deputada haja vista que se eu um deputado a agredisse a ofendesse como ela o fez de forma viu de forma direta me chamando de moleque dentro do plenário no microfone dessa casa na presença de vossa excelência na presença daqueles que todos nos assistem pela TV delerge eu provavelmente seria acusado de violência de gênero dentro da política mas por ser ela ela acha que pode fazer o que bem entender não vai fazer eu quero deixar claro aqui a todos os presentes que a gente vai reivindicar os os vídeos e as gravações dessa casa nessa sessão plenária para que a gente possa representar contra essa deputada para que essa casa possa de verdade ser uma casa respeitosa e uma casa que de fato represente o processo democrático muito obrigado deputado rena jordi parabéns pela sobriedade de vossa excelência conte com a minha testemunha de tudo que vi e de fato vossa excelência tem razão essa casa que deveria e sobretudo esse espaço que é o parlamento que deveria ser o local de debate democrático do exercício dos embates ideológicos inclusive tem se tornado lugar de ofensa e de calúnia eu sou acusado assim como vossa excelência muitas vezes porque defendemos abertamente uma pauta daqueles que nos elegeram e somos declaradamente deputados conservadores temos uma pauta e um propósito e não nos furtamos em defendê-lo aqui em plenário muitas vezes nós somos acusados de transgredir a regra de ser violento inclusive a tal acusação que virou moda hoje no Brasil da violência política de gênero da qual eu já tive alguns duros embates aqui e os enfrento no poder judiciário de fato se vossa excelência tem a conduta da mesma forma certamente seria notícia dentro em pouco de ser acusado de violência política de gênero ou daquilo que na verdade é como eles fazem sempre nos acusam do que eles verdadeiramente são então parabéns pela sobriedade e pelo posicionamento muito obrigado pela parte muito obrigado pelo 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 posicionamento de se colocar ao meu lado como testemunha espero que a nova presidente também haja vista vocês dois como testemunha do que aconteceu muito obrigado senhora presidente hoje deputado Jordi hoje é o dia nacional da língua portuguesa então venho a essa tribuna em primeiro lugar para dizer que sou o autor de vários projetos de lei assim como outros deputados da bancada conservadora que visam proteger salvaguardar o nosso idioma o nosso vernáculo eu faço aqui uma reflexão que nos próximos dias haverá um julgamento no Supremo Tribunal Federal justamente por conta de uma ação movida pela esquerda em defesa do que eles chamam de vocabulário neutro o que eu considero uma verdadeira excrescência mais uma atitude canalha por parte da esquerda de tentar destruir as nossas instituições isso obviamente faz parte da estratégia da guerra cultural querem afrontar as igrejas a religião querem afrontar as instituições a família e utilizam os meios educacionais mais especialmente as escolas as escolas de segundo grau e sobretudo o ambiente universitário com estudantes infelizmente lobotomizados com indivíduos que estão ali para deturpar todo o ambiente de criação de conteúdo de pesquisa de inovação e de contribuição científica para o desenvolvimento do Brasil e do Rio de Janeiro e transformaram aquele local no local de balbúrdia no local de consumo de drogas numa verdadeira cracolândia que foi o que se tornou as universidades no estado do Rio de Janeiro em todo o Brasil mas me refiro em especial aqui as do Rio de Janeiro eu venho na data de hoje fazer aqui uma manifestação em apoio em reverência ao nosso idioma ao português e mais uma vez me rebelar contra essa tentativa de assassinar as nossas instituições mais especialmente o nosso idioma português contra essa aberração contra essa excrescência que eu considero o idioma neutro uma tentativa de assassinar a nossa cultura e assassinar o nosso idioma tentando lobotomizar as nossas crianças tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas como se existisse essa aberração essa pouca vergonha essa excrescência que é esse idioma neutro que visa idiotizar e destruir as nossas tradições a nossa cultura e o nosso português então viva o idioma português viva a língua portuguesa e contra de uma vez por todas esse idioma neutro e que fiquemos acompanhando de olhos bem abertos e atentos para essa votação que se aproxima no Supremo Tribunal Federal o curioso é que durante os debates por ocasião da eleição eu me referi ao vice-prefeito eleito diz ser um deputado mas nunca apareceu nessa casa o único dia que apareceu tomou um sabão meu e tomará outro se tiver a petulância e a pachorra de mais uma vez aparecer nesse plenário e eu me referi a esse indivíduo como um menino utilizando o idioma neutro e aí fui criticado inclusive por boa parte da imprensa dizendo que eu estava sendo homofóbico em primeiro lugar que eu não sei exatamente o que ele é ou o que ele pensa que é porque como ele se considera porque essa turma ligada ao prefeito eles têm essa dificuldade de autoentendimento da sexualidade que por sinal não diz respeito a nós todo mundo aqui é livre para interpretar e exercer a sua sexualidade como bem entenda mas de fato eu me referi ao tal indivíduo como menino primeiro para utilizar a linguagem que eles usam eles da esquerda e depois porque tem dificuldades mesmo de compreender como eles se enxergam em respeito a ele eu utilizei o idioma neutro o chamando de menino agora o fato é que isso por mais que tenha sido ali um exercício retórico de minha parte é um absurdo é um assassinato das nossas tradições da nossa cultura e do nosso idioma língua portuguesa hoje dia 5 de novembro é o dia da língua portuguesa e fica aqui o nosso respeito ao nosso vernáculo ao nosso idioma língua portuguesa e o nosso repúdio a essa tentativa vil, covarde e orquestrada pela esquerda de tentar assassinar as nossas instituições e as nossas tradições muito obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde que eu tenho